Olá, eu sou o Ruto Caiana e hoje trago comigo um par de bichinhos, são os Pixel Buds Pro 2. Fica por aí porque, bom, eu tenho aqui qualquer coisa nos meus ouvidos e tu vais querer saber do que é que se trata. Antes, subscreve e essas cenas todas é mega fácil. Aqui o que encontras são análises, tecnologia, só grandes marcas. Subscreve também porque muito em breve estão aí os Prime Days e quem conhece este canal sabe que eu sou especialista e tenho bons contactos na Amazon, é mesmo. Também te digo que vou voltar a fazer aqueles sorteios de vales de compras na Amazon. No vídeo anterior eu disse que vão ser 4 e vão mesmo, portanto, subscreve porque não só te vou ajudar a poupar um dinheirão em tecnologia como até podes ganhar mesmo dinheiro comprando tecnologia. Enfim, eu não quero nem posso fazer um vídeo muito grande basicamente porque não tenho tempo, portanto, vou mesmo ao osso aqui. E assim, deixa-me já dar-te conta de uma novidade importante nestes Pixel Buds Pro 2 é esta pequena haste aqui. Isto não existia nos anteriores e torna-os, de facto, mais confortáveis quando estão nos ouvidos. Isso foi algo que eu senti mal, os pus nas orelhas. Estes pechinhos são muito confortáveis. Bem, e o que também são é mais pequenos face à geração anterior. É verdade também, pois que isso ajuda ao conforto geral. Falando ainda da geração anterior, a autonomia foi coisa que não se alterou por aí além. Conta com umas 7 horas. Isto se ouvires música com cancelamento ativo de ruído. 7 horas, 7 horas e pouco. Ou seja, estão de facto melhores que os antecedores, mas nada assim de muito relevante. Na caixa, nesta caixa, ok? A Google diz que está uma bateria que lhes confere mais 30 horas de autonomia, o que também não é nada mau. Novidade também é o processador. Não é que isso interesse muito, afinal estamos a falar de uns fones, mas bom, é um processador Tensor A1 e isto dá-lhe uns pauzinhos de inteligência artificial, mas eu disse que vou falar mais adiante. Isto porque, antes, eu quero referir que o cancelamento ativo de ruído proporcionado por este chip que está aqui dentro está muito fixe. Eu, a série, fiquei impressionadíssimo com aquilo que a Google conseguiu aqui enfiar em termos de supressão de sons externos. É tão bom que eu tenho mesmo de usar o modo transparente mais vezes do que é habitual, porque a verdade é que, de outra forma, ficamos aqui fechados e é difícil perceber o que é que se passa em redor. E se isso é bom em muitas ocasiões, de vez em quando também é chato e então tens mesmo de ativar o modo transparente. Para mudar de modos, só tens de ficar a carregar assim um segundo nos fones e pronto, ele ativa o outro. E sim, este é um dos muitos gestos que ele aceita, desde pôr mais alto assim para a frente, mais baixo, parar a música, atender uma chamada, enfim, o habitual nestas coisas. Nota é que se eu disser, ei Google, ele ativa o novo assistente pessoal da Google, que é o Gemini, e isto é algo que me deixa entristecido. É que o Gemini continua a ter uma péssima integração com o sistema operativo Android da Google. A título de exemplo, eu vou pedir uma coisa básica, eu vou pedir para eles tocarem uma música no Spotify e já vejo o que vai acontecer. Ei Google, play Arcade Fire on Spotify. Sorry, I can't help with that. You can use your phone or a suitable device to control Spotify. Ya, não dá. E pronto, isto acontece com o Gemini, o novo, mas não acontecia com o assistente adcessor, o verdadeiro A.G. Assim, de fixe, o que isto tem é que permite falar facilmente com o Gemini Live, que é uma espécie de amiguinho virtual que todos passámos a ter, isto claro, desde que falas em inglês, porque para já só funciona em inglês. Eu tirei e vou pôr isto muito alto para ver se dá para ouvir aqui alguma coisa. Deixa eu ver. Hey Gemini, are you there? Yes, I'm here. How can I help you today? I don't know. How long have you been there? Gemini is a large language model. That means I'm a computer program that's been trained on a massive amount of data. Yeah, 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 but that's not what I was asking. I was asking, how long have you been there on this phone? Well, the short answer is, not very long. I just got added to this phone. Is there anything specific about Gemini you'd like to know? No, that's it. Thank you very much. A sério que esta tecnologia do Gemini Live é mesmo, mesmo, mesmo muito fixe. Eu gosto muito, mas também devo dizer que, e percebo que a Google gaste milhões e milhões de dólares e de recursos a desenvolver isto do Gemini Live, mas francamente, eu preferia poder abrir o Spotify e pôr os Arcade Fire a tocar sem ter que mexer no telefone. Acho que não estou a pedir muito. Isto até porque é preciso pagar para ser o Gemini Live. Ou isso, ou tens um dos novos Pixel 9, porque também te oferecem durante os meses o Gemini Live. Quanto à qualidade do som, sem surpresa, esta é uma área onde a Google não quis deixar nada ao acaso e, francamente, o som é ótimo. Seja ouvir o novo disco do Nick Cave, seja noutros géneros musicais. Eu gosto muito de música, e eu sou música de muitas variedades, e estes fones não me desiludem. O mesmo se passa também nas chamadas telefónicas. Também aqui o som é bem clarinho, e até o vento, quando bate nos fones, eles reagem, controlam o volume e tal, e conseguem impedir que esse ruído te estraga a chamada. E o mesmo acontece quando estás a ouvir música. Nota final para algo que eu gostei muito, mas apenas em teoria, porque, bom, comigo não funciona, pelo menos para já. Estou a falar do Find My Phone. Find My Phone, em português é localizador de dispositivos. Agora tenho que pôr aqui a minha palavra PASS. Isto só para mostrar que, de facto, acho que não me enganei. Isto só para mostrar que, de facto, estes fones não aparecem aqui quando deveriam aparecer. Não percebo porquê. Deveriam aparecer, mas não aparecem. Talvez seja por estarmos em Portugal, e assim toda a gente em Portugal tem o mesmo problema. Talvez seja uma coisa só minha. Outra coisa que pode estar a acontecer é que, como estes fones, na verdade, só vão ser lançados amanhã, dia 26 de setembro, bom, pode ser que, por causa disso, não apareçam aqui. Eu acho isso altamente improvável, mas tipo assim, a 99,99% de improvável, mas também pode ser isso que se está a passar. Ah, e atenção, não é porque eu os tenho nas orelhas que eles não aparecem, porque se estivessem na caixa, também não apareceriam aqui. Bom, antes de terminar, deixa-me voltar a dizer, para subscreveres este canal, aqui o que há são análises rigorosamente independentes, também te volto a convidar para me seguires no Telegram ou no WhatsApp, isto se quiseres estar atento a grandes descontos e aumentar as tuas hipóteses de ganhar os tais vales de compras na Amazon, daqui a duas semanas, portanto, nos dias 8 e 9 de outubro, isso vai estar em atividade. E agora sim, conclusão final. Sim, estamos de facto perante os melhores Pixel Buds Pro de sempre, eu gostei de tudo aquilo que eles têm para oferecer, até da variedade de cores, eu sou grande fã, a minha única queixa tem a ver que, bom, não tem nada a ver com eles, está relacionada com o Gemini e com a fraquíssima integração no Android, seja como for, pois também há aquilo do preço que poderia ser um bocadinho mais rasteirinho, não é? Eu até percebo, porque na verdade qualidade não lhes falta e justifica, se não, todos aqueles euros, pelo menos boa parte do dinheiro que eles custam. Tanto que se a mim nunca me ouviste dizer que faço à geração anterior um qualquer smartphone ou outra coisa qualquer justifica o upgrade, aqui eu mantenho essa minha visão no mundo, não há razão para comprares o modelo logo a seguir, mas quem fizer o upgrade dos Pixel Buds Pro 1, para estes 2, bom, eu percebo essa decisão e não vou levantar assim grandes ondas. Eu sou o Rui do Caiana, um grande abraço, até breve, tchau! E aí E aí